Olha só, nós aqui na Magnifique Décor, é isso mesmo, semana passada teve uma live que foi um sucesso absurdo. A loja inteira está empacotando tudo ali, saca essas lives, tem lotes que você arremata com preços incríveis, porque os preços aqui já são super bons. Mas aí eu peguei essa mesa aqui que está montada para um jantar e um café da manhã, que tem esses jogos aqui com essas porcelanas, essas porcelanas são pintadas à mão. Olha só o detalhe, olha a riqueza dos detalhes das flores, e toda essa parte em dourado é ouro 24 quilates. Aí nós temos aqui o bol, nós temos a xícara, nós temos o prato fundo, o prato raso. Olha que produção super bonita, isso aqui é uma inspiração nas porcelanas tchecas, e isso aqui são porcelanas. A diferença, como eu disse para vocês, é uma porcelana pintada à mão e todos os detalhes são em ouro 24 quilates. Olha que produção maravilhosa! Aí você pode comprar só o jogo de chá, o jogo de café, ou o jogo de jantar, ou todo ele, como você quiser. Olha que efeito bonito! Quando eu cheguei aqui na loja, eu fiz uns stories chegando numa seção onde tem essas flores desidratadas, essas flores secas. Olha que coisa bonita isso aqui! Já é uma ideia! Esse aqui é um murano com pó de ouro, também uma peça que eles vendem aqui, tem uma variedade de cores incrível. Esse tom de rosa combinou perfeitamente com essa louça, e aí eles têm, inclusive, as flores desidratadas para você montar. Ideia boa, né? Agora, olha só, agora que eu vi, essa colher aqui, ela tem a mesma estampa da porcelana. Olha que luxo para você, por exemplo, pegar o molho. Maravilhoso, né? Agora, essa produção é o que está aqui, que a gente encontrou montada nesses tons de rosa. Mas eles têm outras peças que eu vou mostrar para vocês. Olha, como eu disse para vocês, tem outras estampas. Olha essa produção aqui, onde prevalece mais o tom de dourado. Olha que coisa linda! Olha, também tem o jogo de café, o jogo de jantar, saladeiras, os balls, os porta-guardanapos. Aqui também, olha a molheira, olha que peça bonita. Esse aqui, então, é todo no dourado. E aí, a gente tem essa outra produção aqui, olha só esse jogo aqui. Olha que coisa linda! Esse aqui mistura o dourado e esse tom de Tiffany. Maravilhoso, né? A mesma história. Deixa eu pegar aqui e mostrar mais umas peças aqui. Olha isso! Olha os vários tamanhos de peças bonitas, né? O trabalhado deles é uma coisa encantadora. Aqui nós temos o jogo que eu mostrei para vocês. Aqui nós temos mais um jogo com estampa. Olha só essas estampas em floral. Olha aqui. Em outros tons. E aí, aqui nós temos esses tons de rosa. E aí, aqui nós temos o jogo com estampa. e além de toda essa louça super bonita eu esqueci de falar que eles têm as taças olha essas taças aqui com o detalhe em dourado na ponta aí tem a de vinho tinto vinho branco champanhe aí você monta o seu jogo como você quiser a produção toda você encontra aqui aliás nesse setor de louças para o dia a dia ou então uma louça mais especial você encontra um setor aqui maravilhoso se você vier aqui toda semana toda semana você vai querer comprar alguma coisa e você pode que eu acho que o preço é pequenininho